Esse é o Ancapsu e eu vou falar aqui sobre a questão do QI, tá? Me mandaram esse vídeo aqui que eu achei um absurdo completo. Eu não vou nem colocar o nome do professor que tá fazendo aqui, porque eu acho uma vergonha esse tipo de posicionamento. QI não mede nada. QI de coeficiente de inteligência não mede nada. É uma coisa que já foi derrubada por um monte de experimentos, um monte de teorias aí. Isso não quer dizer absolutamente nada, nem como indicador genérico da população, nem individual. Mas pior do que isso, acaba sendo usado para preconceito. Tem que tomar muito cuidado com esse negócio de QI, que isso é a porta aberta pra você virar uma pessoa preconceituosa na sua vida. Isso é errado. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Spock, Direita Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o professor aqui em casa, eu não quero mostrar o nome dele até pra não dar audiência pro vídeo dele. Ele mostra aqui uma estatística que a base do QI, a ideia do QI era justamente medir a inteligência média. Então, o QI 100 é a média da população. Por óbvio, quem tá abaixo de 100 estaria abaixo da média. E o problema que ele coloca aqui é que a média do QI do brasileiro é 87. E justamente nos países desenvolvidos, 87 é considerado o limiar da capacidade mental. Então, abaixo de 87 é a pessoa que tem, que seria deficiente mental, que seria incapaz, seria retardada, não teria problemas mentais. Então, na população brasileira, apenas metade da população brasileira seria considerada normal. O resto é todo mundo deficiente mental. E eu acho isso um absurdo, porque isso é uma coisa absurdamente preconceituosa. Não quer dizer absolutamente nada isso daqui. Pra início de conversa, ele próprio coloca aqui que Ah, o problema é que o Japão tem uma coisa melhor porque tem um sistema educacional melhor. Não, não é isso. O QI, em tese, deveria medir a sua inteligência inata, independente do quanto você estudou. Tanto que a expectativa, a lógica por trás disso, seria garantir que o seu QI tá na mesma coisa. Que a vida toda vai ter o mesmo QI. Porque a ideia é que quando isso foi criado, foi na época do eugenismo, tá galera? Isso aqui, QI surgiu na época do eugenismo, na época que levou a Hitler, que levou a Segunda Guerra Mundial, que levou a absurdo sem tamanho. Por incrível que pareça, eugenia naquela época não era um palavrão. Eugenia era uma coisa normal. Havia a revista brasileira de eugenia, da época do Getúlio Vargas, aqui no Brasil. O Getúlio Vargas era um fascista mesmo, né? Mas enfim, havia esse tipo de coisa. Eugenia era considerada normal. Nos Estados Unidos, houve programas pra esterilizar mulheres que tivessem QI abaixo de tanto. Olha que absurdo. Mas qual que era a lógica do pessoal por trás disso, né? Que é uma lógica meio darwiniana, de que, ah não, a gente precisa de pessoas inteligentes no país, então o ideal é a gente acabar com as pessoas burras, porque tende a aumentar o nível de inteligência do país, né? E como é que a gente sabe em quem que a gente vai investir? Quem é a pessoa boa, quem é a pessoa ruim? Ah, você faz um teste que já no início da vida a criança possa fazer aquele teste, você já vai saber se aquela criança vai ser inteligente no futuro ou não, enfim. E o resultado disso daqui é que na prática não mostra nada. No final, a correlação até pode acontecer em alguns casos, mas mais por coincidência do que qualquer outra coisa. No final das contas, tá cheio de gente aí com QI altíssimo, que não consegue nada na vida, e tem gente com QI medíocre que conseguiu vencer na vida, ficar rico, se dar bem, construir boas famílias e coisa e tal. QI não mede nada, esquece esse tipo de coisa. Do ponto de vista teórico, isso já foi refutado há um tempão. Uma outra pessoa que costuma muito falar isso é o Jordan Peterson. Adoro o Jordan Peterson, ele tem ideias brilhantes. Nessa parte do QI, esse cara samba na maionese, ele erra completamente. Gente, não existe QI, QI é uma idiotice, esquece esse negócio. Mas pior, mais do que ser uma idiotice, isso leva a preconceito. Porque, lógico, o teste de QI foi desenvolvido nos Estados Unidos e na Europa. Olha que coincidência, justamente onde se dão melhores os testes de QI lá. O pessoal de QI lá tira notas boas no teste de QI. Por quê? Porque não existe teste de QI destacado da cultura. O teste de QI é feito para aquela cultura específica. O brasileiro é tão inteligente quanto o americano, quanto o japonês, quanto em qualquer lugar do mundo. A questão é, o skill set do brasileiro, o conjunto de habilidades que o brasileiro tem, que ele usa o cérebro dele para aquilo, é diferente do que usa o americano, do que usa o japonês. De fato, o pessoal lá nos Estados Unidos costuma ser muito mais objetivo, muito mais matemático nas coisas. Isso pode ajudar em tarefas de tecnologia e coisa e tal. Mas o brasileiro tem uma capacidade de atuar em grupos e de fazer grandes coisas em grupos, que é uma coisa fantástica, que é uma coisa de brasileiro mesmo. O Brasil ganha um monte de medalha em esportes de grupo. Por quê? Porque realmente a cultura brasileira é mais ligada a isso, é mais unida para trabalhar em conjunto. É um outro skill set. Não é que o brasileiro seja mais burro, mais inteligente, ou melhor ou pior do que qualquer um. O que acontece é que o tipo de inteligência do brasileiro é diferente do americano, do japonês, do indiano, do russo, de qualquer outra pessoa. Enfim, aqui essa palestra do Jordan Peterson é conhecida porque ele fala isso daqui. que o pessoal com QI até 100 pode trabalhar, não sei o que lá, não sei o que lá. Essa tabela disso daqui é do exército. Quem começou com esse negócio também de QI foi muito pessoal militar. E justamente porque definia que tipo de tarefa que a pessoa iria fazer conforme a inteligência dela. O pessoal mais burrinho vai para a infantaria, pé de chumbo, vai lá na linha de frente para dar tiro no inimigo. É o pessoal mais descartável. O pessoal, à medida que vai com QI mais alto, vai sendo colocado em outras armas do exército que requer um pouco mais de inteligência. De novo, isso é um absurdo. Eu estou falando isso. É um erro essa história. Mas, enfim, é o erro que o pessoal costuma fazer. E aí ele chega à conclusão de que existe uma fração da população que é inempregável. Que não tem nenhuma habilidade que aquela pessoa com aquele nível de QI consiga fazer. E isso é um absurdo. Porque as pessoas continuam vivendo. Elas continuam gerando valor para a sociedade. Continuam gerando alguma coisa. A própria sociedade é um grande mercado. Se você deixar o livre mercado, vai ter alguma coisa para essas pessoas fazerem. É irreal achar que se a pessoa não é tão inteligente assim, ou não tem o skill set que é esperado pelo mercado, que ela não vai conseguir fazer nada na vida. Pode ser mais difícil, pode ser mais fácil, dependendo do seu skill set. Mas achar que a pessoa é menor do que isso, é menos importante, ou que podemos esterilizar as pessoas para não deixar essas pessoas reproduzirem e gerar mais gente burra no mundo, isso é uma idiotice, isso é preconceito, isso é errado. Por favor, eu vejo um monte de gente da direita com essa ideia de QI, não, mas eu acho que QI vale, é, o brasileiro é meio burro mesmo. Esquece isso, não, não tem esse tipo de coisa. QI não quer dizer absolutamente nada, zero, zero importância. E se você acha que eu estou falando isso porque eu tenho QI baixo, beleza, fica à vontade de achar o que você quiser achar. Eu não me importo com isso, nunca fiz teste de QI, não pretendo fazer, acho uma idiotice por definição, pela lógica da coisa. E alerto de novo, toma cuidado, isso é a porta do racismo, é a porta da discriminação. A partir daí para você achar que determinadas raças têm que ir mais alto e mais baixo, pronto, você chegou, chegou, parabéns, ganhou sua carteirinha do partido nazista alemão. É exatamente esse que foi o caminho que eles fizeram por lá. E não, não tem nada disso. Você tem skill sets diferentes, você tem coisas que as pessoas são boas, diferentes de acordo com a educação, com a cultura, com um monte de aspectos. Mas não é algo martelado em pedra, não é algo que diminua a pessoa em relação ao resto da sociedade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.